É uma vista bem bonita, né? Olhando assim, até parece. Mas lá de longe, porque aqui, a realidade dos moradores do setor dos Bandeirantes, aqui em Trindade, é essa. Lixo, mato, muito buraco, terra. Essa é uma parte do município conhecida como Trindade 2. Tem tudo isso de ruim, né? Agora, o que é de bom, não tem. Não tem asfalto, não tem rede de esgoto, não tem nem calçada. E os moradores que já estão aqui há algum tempo, não sabem mais o que fazer. A dona Marlúcia, por exemplo, tem dois filhos pequenos. E já não aguenta mais viver com toda essa insegurança. Porque como se não bastasse a falta de estrutura, tem muita insegurança. Isso é verdade. Aqui está precisando de muita segurança, tem bastante assaltos. Todos os dias você anda por aqui na rua e a gente só ouve falar de assaltos. Assaltos nas casas. Os moradores mesmo vão trabalhar, chegam e falam pra gente que foi assaltado. Aí precisamos de segurança. E é um descaso, gente, que é notório, assim, né? Inclusive, o mato estava bem mais alto. Aí o que acontece? Os moradores, vem cá, trataram de dar um jeito. Porque o que estava acontecendo? A bandidagem estava escondendo atrás do mato? Escondendo atrás do mato. O matagal aqui estava, era alto. Eu foi que toquei fogo, depois meu esposo roçou, entendeu? Pra dar, assim, mais uma baixada no mato pra evitar assaltos, bandidos se esconderem. Porque se não fosse isso, a gente não ia dar conta, não. Os casos de assalto são muitos? São constantes. São constantes. Polícia nem passa aqui na porta. Não passa, não. Buraco pra todo lado. Buraco aqui é porque nós tampou. Por isso que não tem mais. Quando o carro passa, gente, a gente escuta até o barulho do buraco. Porque o carro cai, não adianta. Às vezes acha que o buraco não é tão profundo, mas cai. E aí, vou te pedir pro Douglas mostrar aqui pra gente. Douglas, esse aqui é o pedaço que os moradores roçaram, ó. Roçaram uma parte, né, lá pra frente, claro, já não tem como mais. Mas roçaram aqui na ponta. Agora, lá embaixo, no fim da rua, olha o jeito que tá o mato. Muito alto. E aí os moradores ficam vivendo com essa insegurança. Porque vão sair de casa, já se preparam para serem assaltados. Nem quase sai de casa por esse motivo. Porque a polícia não passa aqui também. A polícia só passa na avenida principal lá. E aqui não desce por causa dos buracos. E a iluminação, como é que é? Porque eu perguntei para os moradores, eles disseram que agora tá tudo iluminado. Mas antes não tava, né? Não, mas na frente lá da minha casa tem umas três lâmpadas que tá queimada. Eu já pedi, ela se trocou, mas já queimou de novo. Eu acho que não foi uma semana, queimou de novo as lâmpadas. E aí quando queima, pra consertar, demora? Demora. Fica no escuro. Já tem um mês já que nós tá no escuro de novo. Aí, gente, é escuro, mato alto, falta de asfalto. Olha só a situação disso aqui. Nem parece uma rua. Muito buraco. Os moradores, esses tijolos que vocês estão vendo aí dentro dos buracos, às vezes até mato, né? É o que os moradores, o mato que o morador tira quando roça, e tijolo que eles pegam às vezes das próprias construções, pra tentar encher esses buracos, pra ver se dá menos prejuízo pros carros quando passam. Lá na frente, onde tem aquelas casas, é lá que passa a avenida. Até lá, tá tudo asfaltado, tá tudo certo. E é lá que os moradores precisam de pegar o ônibus, quando tem que ir pra qualquer lugar, pra escola, pro trabalho, o que seja. Ou seja, todo esse trajeto aqui é feito na poeira, quando o tempo tá seco, ou na lama, quando tá chovendo, e muitas vezes no escuro, quando falta iluminação. Imagina só aqui do lado esquerdo, quando o mato tava alto. Aí dá muito medo. Ou seja, parece que a cidade termina lá. Só que quem mora de cá, também paga impostos. Estou aqui com a Diana, que foi vítima da violência, três vezes em menos de dois meses. Diana, você foi assaltada, seus filhos também entraram na sua casa? Sim, eu tava vindo do serviço, de uniforme e tudo, e os caras me abordaram armados. Eu tava vindo com o celular, eles levaram meu celular, me ameaçaram bastante. Meus dois filhos foram assaltados. Ninguém tem, você não pode ficar na rua aqui muito tempo. Bom, e agora a gente veio pra outra rua, mas parece a mesma, porque os problemas continuam, viu? Falta de asfalto, o que tem muito aqui é buraco, mato. A senhora, por exemplo, mora aqui nessa casa, e problema por aqui é o que não falta, né? A bandidagem tá demais, que essa rua aqui, acho que foi a semana passada, uns meninos que vende chip na rua, foram assaltados, e agora essa semana, meu vizinho ali de baixo foi assaltado também. De moto, então, quase impossível de chegar. Tu não pode nem andar direito, porque já quebra, estraga. Você já caiu alguma vez? Bom, já, já, algumas vezes eu já consegui cair, né? Mas difícil livrar desses buracos. A gente escorrega direto, não tem jeito na época da chuva, né? E aí, não sei porquê, porque asfalta um pedaço e larga o restante, são poucas ruas pra terminar. Comércio aqui só se for assim, atrás das grades. Todo mundo anda prisioneiro, né? A senhora fica lá no fundo, na hora que toca a campainha, a senhora olha pra ver quem é. Isso, e se for conhecida, a gente pega e abre, deixa entrar, né? Mas se for pessoa estranha assim, a gente não deixa, só de medo. E nesse jogo de falta solução e sobra problema, olha o que nós encontramos. Lâmpadas acesas, 10 horas da manhã. Parece mesmo que está faltando um pouquinho mais de atenção com o setor dos bandeirantes.